A alegria chegou por toda a cidade, o rio que amou e felicidade É pra ele não, e no seu anjo, é pra eu ser anjo A alegria chegou por toda a cidade, o rio que amou e felicidade É pra ele não, e no seu anjo, é pra eu ser anjo Mas olha, olha, olha só, no meu ator, eu venho pra ninguém Sou da luta, na gelada, no hino, poema, que a gente vem Eu sou o mar, na terra, na mar, e vou na caral Cê é pra eu, fora do rio, fora do rio, seu vento, eu tenho a alegria Eu fui, eu tô, meu, cê é pra eu ser anjo Eu me fechando, até do piso, pertei a porta, eu seguia lá Pra eu salvar, me manda pra eu, com jovem, com um quadro Eu vou lá nos cantar, eu vou lá na cor Me via de instar, eu não sei meia no par Eu sou do mar, no barco, eu tenho uma na cor, pra eu deixar Eu vou pro quadro, eu vou lá nos cantar, eu vou lá na cor Me via de instar, eu não sei meia no par Eu vou lá nos cantar, eu vou lá na cor Eu sou da luta, eu vou lá nos cantar, eu vou lá nos cantar Eu vou lá nos cantar, eu vou lá nos cantar, eu vou lá nos cantar Eu vou lá nos cantar, eu vou lá nos cantar, eu vou lá nos cantar Eu vou lá nos cantar, eu vou lá nos cantar Eu vou lá nos cantar, eu vou lá nos cantar Nós chegamos, indo ver, toda a cidade Ruma com a restaura A alegria chegou, tudo na cidade O rio que eu vou É para a alegria, é praia e verão E é para o seu azul, é praia e verão É para o seu azul, é praia e verão Vem para a alegria, chegou, tudo na cidade O rio que eu vou É para a alegria, é praia e verão E você não vai, você não vai, você não vai, você não vai